Boa noite, meu nome é Eduardo, eu tenho 45 anos, eu sou portador de doença de Fabry. É uma doença que ataca os órgãos vitais, que é o rim, coração, fígado e pâncreas. Se eu ficar sem a medicação, eu perco meu transplante, que eu cuido regularmente com exames, com dieta, com exercícios físicos e nós não conseguimos levar uma vida social inteiramente para trabalho, porque isso também vai ocasionar que não vai dar tempo de fazer exames para a manutenção da nossa saúde. Então é muito importante que o governo sempre forneça esse medicamento. Obrigado, tudo de bom para vocês, fiquem com Deus. Legenda Adriana Zanotto